Aí, Aline, o que que acontece? Ai, eu falei, gente, agora com calma pra eu conhecer ela, né? Ó, e eu precisei lavar o cabelo, né? Gente, olha só, essa aqui é a Regiane. Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa daqui, qual é o seu nome mesmo? A Dora. A Dora. A Dora. Ah, é, ela vai vir fazer o quê? Dar uma mexidinha na minha unha que tá um pouco feia. Eu tô aqui no hotel aqui em Cuiabá. A mãe tá ali. Olha só, gente, que lindo presentinho que ela me trouxe, olha. Coisa mais linda. E vai me dar um trato no cabelo, né, guria? Porque eu tô precisando. Porque assim, ó, lá no hospital é ruim a gente deitada lavar o cabelo. E tem vestígio de óleo, né? Coisas da estrada que foi ficando, né? Então, agora nós vamos começar. Começar pelo cabelo, depois pela unha. Isso. Bora nessa. Você pode falar, moça. Tá, essa parte já tá toda desembaraçadinho. Agora só falta esse pedacinho. Então, gente, tô aqui cuidando do cabelo da Aline. É... Foi um processo bem lento, né, Aline? Porque tava bem embaraçada. Dez dias no hospital. Dez dias no hospital, sem poder lavar o cabelinho dela. Aí, essa parte aqui já tá toda desembaraçada. É. Toda hidratada também. A gente até cuidava lá no hospital, mas assim, ó. O meu cabelo é fino. Então, eu queria nó muito fácil. Sim. Então, não tinha. Tem que ser uma coisa assim pra deixar pronta mesmo. Pra um pouquinho, Aline. Aí, agora, só falta essa parte, gente, ó. Falta essa partinha pra... Tava desse jeito, né, Aline? O cabelo todo. Ó, pra vocês verem. Nós estamos aí já faz umas duas, três horas. É. Desembaraçando. Mas daqui a pouquinho vai tá lisinho, né, Aline? Vai tá bom. Ó, gente. Daqui uns 25 minutinhos, mais ou menos, eu finalizo esse pedaço. É. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus amores, a moça já foi embora, quero agradecer muito ela, eu vou colocar aqui o nome do canal dela, ela tem um canal na roça, ela disse que é minha fã, porque eu também, né, a mãe tem sítio, pai tem sítio, eu sempre tô lá no sítio mexendo nas coisas, aí, ó, gente, vou mostrar pra vocês, a Lenir tá ali separando, isso é tudo meus exames, olha, né Lenir, quantidade de exames que... Pra fazer o resto das cirurgias que faltam, né, que tá mandando pros médicos. Pro médico, é, eu vou fazer uma cirurgia dentro da boca, eu tenho que fazer, aí, eu já tô conversando com o médico aqui, que ele é lá de Blumenau, é referência nesse assunto e tal, muito bom, conhecido no Brasil inteiro, então, eu tô mandando meus exames pra ele dar uma analisada, né, pra ver o que que vai precisar, como é que vai ser, A mãe tá ali comendo uma batatinha ali, que a gente pediu agora no McDonald's, eu pedi um franitos com uma coquinha, né, e, ó, gente, deixa eu contar pra vocês. O que que vai acontecer? Hoje, é, eu já fiz o cabelo, tô mais bonita, né, a gente vai embarcar hoje para Santa Catarina, às duas da manhã, o aeroporto de Cuiabá é aqui do ladinho, a gente tá hospedado no lugar, e o nosso voo vai sair às duas da manhã, né, então, por enquanto, a gente vai aguardar. Que hora é que é agora, Lenir? Ela vai ver a hora aí pra nós, é? É, são 15h para as 4h, aqui é o horário de Goiânia, né, tá? De Cuiabá, é. De Cuiabá. Lá no caso, na nossa casa, já é 5h. É. 15h para as 5h, ó, então, como passa rápido, né? Já veio. Nossa, passou bem rápido hoje. Quase de manhã, foi só pra lavar esse meu cabelo, porque era cada nó que tirava, que vocês não têm ideia. É, muito, muita graxa, muita coisa que tinha nesse meu cabelo. Que era demais. Então, vou comer aqui, seus lindinhos, um pouquinho. Agora é 1h30 da manhã, eu já me levantei e já tô me arrumando pra seguir pro aeroporto. Então, eu já tomei banho ontem, agora é só pegar as malas e partir o aeroporto. Agora o hotel vai me levar lá pro aeroporto, vai me ir para Guarulhos, de lá eu sigo a Floripa. Já estou aqui na frente. A Lenir foi lá buscar a minha cadeira de rodas. Acabei de chegar aqui. Fui ali fazer check-in. Praticamente fui a primeira, como eu estou de cadeira de rodas, eu fui preferencial. E o que é que eu estou falando aqui com a Lenir? Vocês acreditam que não me deixaram embarcar no voo? A Gol não liberou o voo pra mim estar embarcando, porque eles precisavam de um monte de coisa que eu não tinha noção nenhuma. E agora eu já comprei as passagens, já paguei. É, seus lindinhos, é problema. Não sei nem o que eu faço. Como que eu vou saber que precisava daquilo tudo, né? Agora a Lenir tá tentando ligar lá pra onde a gente comprou as passagens, mas são duas da manhã. E ela não conseguiu resolver. O que a gente tá fazendo agora? Voltando pro hotel, porque agora a gente não pôde embarcar, né? Faltava uma hora pro voo sair, eu não pôde embarcar no avião. Chamei um Uber e tô voltando pra outro hotel aqui mais pertinho, pra ver o que eu vou poder fazer amanhã. Porque de avião eu não posso ir embora. Eu não tô nem acreditando nisso. Eu peço que vocês rezem por mim, para que dê tudo certo e eu possa voltar pra minha casa. Ai, 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 caiu tudo. Eu acho que é aquele lá, mãe, ó. Vamos ali no táxi. Vem rápido, antes de outra pessoa vir, mãe. Daqui a pouco vem outro aí. Vai ali e pergunta se ele tá disponível. Seus lindinhos, eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo nisso. Agora já tamo aqui voltando pro hotel. Quase três e pouca da manhã e eu não consegui embarcar pra casa. É, seus lindinhos. A saga continua. A mãe tá lá no banheiro trocando de roupa. A Lenir foi lá pra pegar a identidade que ela esqueceu na recepção. Eu abri um bolinho aqui pra comer, que eu tô com fome. Agora são duas e meia da manhã. Peguei um suquinho aqui. Infelizmente não deu de embarcar nessas lindinhos. Como é que eu ia saber que tinha que passar pelo médico da Gol, que isso, com aquilo, né? Não tenho noção nenhuma. Mas é... Eu falei que eu precisava de cadeira de roda, de tudo, né? Mas fazer o quê? Ah, então vamos esperar agora o médico da Gol ter que avaliar lá. Depois que o médico da Gol avaliar, que ele vai dar resposta se eu posso embarcar ou não. E como é que vai ficar, né? Mas por enquanto, então, tô aí no estado do Mato Grosso ainda. Se Deus quiser, em breve, conseguindo embarcar pra casa. Beijos, até mais, até o próximo vídeo. Tamo junto!